Oi pessoas, Elzinga aqui e hoje vamos continuar com a nossa saga de cidades com nomes estranhos, só que dessa vez vamos falar um pouco sobre a Rússia brasileira, também conhecida como Paraná pelos paranaenses. E pra começar vamos falar de Ângulo, essa cidade que por coincidência ou não foi colonizada por russos lá em 1946. Pode até pesquisar pra tu ver que é verdade. Ela fica localizada na região metropolitana de Maringá, lá no norte do Paraná, mas não tem nada a ver com futebol, com o cateto ou com a hipotenusa. Na verdade o nome da cidade é fruto de pessoas bem observadoras que perceberam que fica mais ou menos no ângulo entre algumas estradas. E essas estradas elas passam pra tudo quanto é lado do Paranasedo ali, aí o nome só foi. E lá no Paraná tem uma cidade chamada Açaí, mas não é Açaí com cedilha ou cedilha, não sei como é que fala. É cedilha ou é cedilha? Também não tem nada a ver com aquele seu cunhado folgado que aparece todo domingo de meio dia na tua casa dizendo Açaí que eu faço a caipirinha. Açaí que fica ali mais ou menos pela região norte, nordeste do Paraná, recebeu esse nome por causa dos colonizadores japoneses que deram o nome naquela época de Açaí Land, que significa a terra do sol nascente. Aí passou um tempo e eu sofri calado, não deu pra tirá-la do pensamento. E aí resolveram encortar o nome apenas para Açaí com dois S. Mas que história mais bonita de você contar pros netos. E tu já ouviu falar de Borrazópolis e inclusive eu acho que essa cidade deveria realmente estar nesse vídeo porque é um nome muito estranho, mas na verdade não deixa de ser uma homenagem a Francisco José Borraz, um superintendente geral do Banco do Rio Grande do Sul. E Brasilândia do Sul, tu já ouviu falar dessa cidade, fica mais ou menos ali na região de Humuarama, tem uns 3 mil habitantes, quando não vão passear na praia, né, que daí tem um pouquinho menos. E a cidade recebeu esse nome em homenagem à Brasília, lá no Distrito Federal, que foram feitas as duas basicamente da mesma época. Então, ah, fizeram Brasília. Vamos fazer uma Brasilândia do Sul aqui, não sei porque é do Sul, não sei se tem outra mais lá pra cima, porque geralmente quando é do Sul é porque tem uma do Norte, enfim. E no Paraná tem uma cidade chamada Califórnia, na verdade deveria ser um estado, mas é uma cidade, mas não tem nada a ver com o negócio lá dos Estados Unidos e nem com o sabor da pizza. Pra falar a verdade, o nome tem um pouquinho a ver, sim, ali, porque foi pelo fundador Alberto Duplessis, Duplessis, eu não sei como é o nome do cara, mais ou menos isso daí, que ele viu que tinha uma certa semelhança entre a Califórnia e a Califórnia do Paraná. Olha só. Se ele conhecia as duas regiões naquela época e dizia que era parecido, quem sou eu pra discordar? Que canta, galo, véio! Essa cidadezinha localizada no centro-sul paranaense tem influência dos tropeiros e estão envolvidos nas duas possíveis razões para o nome. A primeira é que nas frias, as madrugadas, o cantar dos galos é o que despertava os tropeiros, eram uns preguiçosos. E a segunda é por causa dos mesmos tropeiros que passavam por ali, cantarolavam e gostavam de uma melodia sertaneja chamada Cantiga de Galo. Eu particularmente não conheço esse gênero sertanejo, mas é bem possível que seja mais ou menos assim. E quando alguém fala de Castro no Paraná, certamente a primeira reação é a seguinte. Ehehe, longe do meu aqui não, hein? Por incrível que pareça, não tem nada a ver com isso que você está pensando. Na verdade, é só uma homenagem ao Caio Castro. Também é mentira, ainda bem, porque o nome é uma homenagem ao ministro dos negócios ultramarinos de Portugal, o português Martinho de Melo e Castro. E eu fico muito feliz por essa cidade não se chamar Melo e Castro, porque senão ia ser uma fonte inesgotável de trocadilhos. E Catanduvas, no Paraná, essa cidade também tem uma irmã gêmea lá em Santa Catarina e o nome vem do tupi, significa ajuntamento de matadura. O que descreve a principal característica do cerrado brasileiro. E se tu não souber o que é um cerrado, volta duas casinhas lá para as aulas de geografia do ensino fundamental, porque é muito importante. E Chopinzinho tem a história mais louca de todo o universo. Porque o nome foi dado por um mineirinho que estava meio que sem fazer nada com nada, daí foi lá e tomou um Chopinzinho. Deus que me dibreta, cada vez piora essas piadas. Tá bom? Todo mundo sabe que isso não tem nada a ver, na verdade. Esta cidade lá do sul, sudoeste do Paraná recebeu esse nome como uma homenagem à Colônia Militar de Chopin. Que a Colônia Militar de Chopin recebeu o nome, graças ao ribeirão, o afluente do rio Chopin. Mas aí você me pergunta, e por que o rio tem esse nome? E eu te respondo, não sei por que o rio tem esse nome. Mas até onde eu consegui futricar e descobrir é por causa desse passarinho aqui, o pássaro preto. Mas por que o passarinho tem esse nome? Eu também não sei, cara. Mas eu descobri um pouquinho mais que esse pássaro também é conhecido como Anu, Azulão e Pasme. Tem gente que chama ele de Galdério. Mas por que Chopin, ninguém sabe. Se tiver algum biólogo, alguém relacionado às naturezas aí, escreve aí, por favor, me ajuda. E só pra recapitular, estamos falando de cidades paranaenses com nomes estranhos. E por lá tem uma chamada Cidade Gaúcha. E eu fico imaginando o gauchão que um dia foi desbravar as terras paranaenses, chegou lá, cravou uma bandeira e disse a partir de agora o baile é funk e tuti tuti. Isso aqui é tudo nosso. E assim ficou. Ninguém falou nada, porque o gauchão era faca na bota. Embora a história diga que na verdade o nome foi pra atrair famílias gaúchas ali pra região, a gente sabe que é mais legal dizer que o gauchão chegou lá e cravou a bandeira. Tarde vizinho, tarde vizinho. E essa é a história de dois vizinhos. E pior que isso, não é brincadeira. É a história da cidade. Tinha um rio uma vez ali, que daí ficavam os tropeiros de um lado do rio e aí ficavam os outros tropeiros do outro lado do rio. Aí um percebeu a existência do outro e falou assim, boa tarde vizinho, boa tarde vizinho. Oh, dois vizinhos. E se tem uma Califórnia dentro do Paraná, por que não existir uma Flórida? Pois bem existe uma cidade chamada Flórida dentro do Paraná e não tem nada a ver com a Flórida lá dos Estados Unidos. Dizem que é por causa do Ribeirão Flórida que existia por ali. Aí a galera foi meio que se amontoando as margens do Ribeirão ali e se montou a Flórida. Agora quem vê o primeiro SEA dos Estados Unidos, essa daí, eu não cheguei a pesquisar. E a pergunta é, por que Flórida? Por que Flórida? Na cidade florida, será que botaram um acento num lugar errado? E no Paraná tem uma cidade chamada Japira. E eu não sei qual é a pira desse nome, mas eu sei que o pessoal, quando vai lá pra festa, já pira tudo. Cada vez pior. Na verdade é a pira desse nome por causa de uma estação de trem que existia ali antes mesmo da cidade ser cidade. Já a estação de trem ganhou nome por causa de um pássaro muito comum que tinha ali na região naquela época, que os indígenas chamavam de Guaxi Japuíra. Esse gatão aqui, ó. E olha só, no Paraná tem a única cidade brasileira começada com K, chamada de Caloré. E eu me pergunto, será que essa cidade é muito calor, é? Olha, se é muito calor ou é muito frio, eu não sei de nada. Só sei que essa palavra deriva do caingang, que significa terra fofa, fértil. Terra boa de plantar as coisas. Plantar uma mandioca. E mangueirinha, a cidade faz referência a outro tipo de mangueira. Não é aquela lá que usa pra lavar calçado, ou aquela lá que usa pra fazer o pipizito. Na verdade, a mangueira em questão são aquelas mangueiras de criar gado, que os gados ficam ali, que eu acho que é uma mangueira. Na época que batizaram a cidade, era onde passavam os tropeiros do Rio Grande do Sul, querido e amado até São Paulo, e eles viam ali que tinha um monte de mangueira. Ah, eu acho que chamava de mangueirinha, acho que a mangueira não era muito grande. Era uma mangueira japonesa. Mato Rico. Meu Deus, você é um assassino, só mata pessoas com dinheiro. Se tu for ver o nome da cidade, não é muito estranho, mas é que parece que tá dizendo Mato Rico. No Rio Grande do Sul tem uma cidade chamada Mato Leitão. Um mata rico, outro mata os porcos. Existem três possíveis variações que podem explicar o surgimento desse nome. A primeira é pela existência de muitos pinheiros naturais na região, cheios de abelhas e também animais silvestres. Por isso, o mato seria rico em vida. A segunda é porque tem uma laje de pedra nas redondezas ali do arroio pintado. E daí tem várias barras de metal amarelado que parece ser cobre. E a terceira é porque parece que tem bastante cassiterípeta, que é um metal de estanho. É uma coisa bem bonita, olha aí. E eu acho que o nome mais engraçado e mais criativo de todas as cidades dentro do Paraná é Oroizona. Essa cidade, quando se fala dela, a primeira coisa que me vem à cabeça é que parece que tem uma abundância em Oroizona. Mas não tem nada a ver com isso que a gente está pensando. Na verdade, é mais voltado para a zona do ouro, zona de ouro, zona tipo área, sabe? Não zona de zona, de ir para zona aí. Uma vez a cidade era uma gigantesca fazenda de café, tinha, sei lá, mais de 150 mil pés de café. E aí o pessoal chamava de fazenda Oroizona, porque o café é o Oro Verde, né? Daí ficou esse negócio, Oroizona mesmo. E olha para você que algum dia já usou a expressão de eu moro em Maringá City, eu moro em Curitiba City, eu moro em Ponta Grossa City, eu moro em Pato Branco City. Saiba que existe uma cidade no Paraná chamada Paraná City. O pessoal lá deve dizer, eu moro em Paraná City City. Isso é só para tu perceber que essa é uma gíria muito mais antiga, inclusive botaram o nome da cidade. E a origem do nome desse lugar é basicamente isso, foi uma homenagem à Grã-Bretanha, que foi a galera que colonizou a região ali naquela época. Então, basicamente é isso, uma referência à cidade do Paraná. E essa cidade aqui, só para quem é descendente de italiano mesmo, talvez vá entender o porquê que é um nome estranho. Essa cidade no Paraná chamada de Pien lembra muito aquelas coisas que usava para rechar as galinhas ali, e depois tu vai lá e cozinha, e daí umas coisinhas, tu corta em rodelinha, é tribo de comer, você tem que experimentar, digita Pien no Google e vai nas imagens ali, mas não pega as imagens da cidade, é o negócio de comer. Só que pelo meu espanto não tem nada a ver com isso, o que eu estava pensando, na verdade é por conta do piar dos gaviões. Aí os gaviões ficavam lá gavionando em volta, a veiarada ficava bem louca resolvendo, ah, vou botar o nome de Pien. Podia botar o nome de piar? Mas tem uma teoria que diz que antes das veias ficarem reclamando do piar dos gaviões, tinha uns índios tupi-guarani que moravam por ali, e Pien na língua deles significa coração. Bem mais legal. E se a gente está fazendo um vídeo sobre as cidades paranenses com nomes estranhos, com certeza não podemos esquecer o da Ponta Grossa. Não vai vir com essa piada infame de novo. E esta cidade com o nome fálico é em homenagem a uma colina lá do meio do mato que o pessoal quando passava por ali servia de ponto de referência. Eu moro lá perto da Ponta Grossa. Eu moro em cima. E como naquela época não tinha uma placa escrito seja bem-vindo a Ponta Grossa, porque eles ainda não sabiam que a cidade ia chamar Ponta Grossa, eles chamavam de Capão da Ponta Grossa. E passou, 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 passou o tempo e tiraram o Capão e ficou só Ponta Grossa. E para finalizar o nosso vídeo, vamos falar da cidade paranaense com o nome mais estranho de todas. Olha que tu falou a mesma coisa de Arizona, hein? Se bem que lembra do Arizona. Olha mais um negócio dos Estados Unidos. É hora de falarmos de Rolândia, a incrível terra da rola. É o que todo mundo fala. Rolândia é um nome bem fálico. Mas, pasmem, não existe nenhuma prova para essa correlação de rola com Rolândia. Assim, o nome tem origem germânica, um tal de Roland, que foi um guerreiro da Idade Média, um heróizão aí que foi personagem de várias obras literárias e tudo mais aí referente à bravura e à umbritude desse cara e com certeza o... Essa parte é mentira, corta fora. Castro? Tá na hora de acabar o vídeo. E é isso, Paranaseados. Se vocês souberem de outras cidades dentro do Paraná com Nome Estranho, escreve aí nos comentários. Vamos fazer uma parte 2. Se você morar em outros estados do Brasil, escreve aí também as cidades com nomes estranhos porque é sempre bom conhecer estes lugares e também a origem deles, né? Porque às vezes as pessoas falam, 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 falam e não sabem por que a cidade tem um nome, né? Então tá, um beijo na teta de vocês. Meu nome é Diogo Elzinga. Por favor, se inscrevam nas minhas redes sociais. Elas estão passando por aqui. Elas são muito importantes para mim, para ajudar na minha causa. E até a próxima, Gatedo. É isso aí. Vida que segue. Bora, Paranaseado. Rússia Brasileira. Vamos ficar esperando agora qual vai ser a próxima coisa que essa gente vai fazer. Esqueci a palavra.